No vídeo de hoje eu descobri aonde é o quarto secreto do palhaço bizarro que foi visto pelo meu drone naquele último vídeo Tem alguém no parquinho mano, olha isso, do nada, como é que essa pessoa apareceu ali, eu tirei o olho por um segundo do... Da tela do drone, meu Deus, meu Deus, é o palhaço, é o palhaço, e viu o drone, mano o drone tá alto pra caramba, como é que ele viu o drone? Ele tá tentando, vamos seguir ele mano, vamos seguir, vamos ver o que esse palhaço tá fazendo Ele tá usando uma roupa toda branca, estranha, olha isso, e tá correndo, agora tá correndo do drone, tá tentando correr do drone Meu parceiro, eu te vejo em todos os lugares que você for mano, eu tenho um drone, tá ligado? Olha lá, tá tentando esconder atrás o brinquedo, não vai se esconder não, ó, olha lá, olha lá, viu o drone mesmo O que você tá fazendo no meu parquinho hein? Mano, esse palhaço tá muito estranho velho, ele tá correndo pra lá e pra cá, tá ligado? Tentando fugir do drone, olha lá, olha lá, entrou atrás da árvore, entrou atrás da árvore, foi esperto? Foi esperto, mas não vai dar não, vai pra onde? Pra outra árvore? É, também tá difícil de controlar o drone aqui Ih, entrou embaixo da árvore, tá, mas se ele sair dessa árvore eu vou ver ele, entendeu? Não tem como ele ficar embaixo dessa árvore pra sempre, e aí, vai fazer o que palhaço? Ih, sai correndo mesmo Que palhaço é esse? Como é que esse palhaço? Ih, tá jogando alguma coisa no drone? Calma aí, não joga no drone não, meu parceiro Eu acho que não jogou não, ele tava tentando afastar, entendeu? Que isso mano, tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Tá correndo, tá correndo, olha lá, ó, pro brinquedo, pro brinquedo, pro escorregador Caramba, ele entrou embaixo Eu tava aqui no quarto, mano, mexendo no celular e ouvindo a televisão, e eu tô escutando um barulho esquisito lá embaixo Sendo que a Natália não tá aqui em casa, a Natália saiu, tá ligado? Ela foi fazer umas coisas no cabelo, e eu tô escutando um barulho lá no meu quintal Que é inclusive onde a gente abriu a barraca pra testar ela, né? Ela passou a noite aberta inclusive, e eu tô com receio de que pode ter entrado algum tipo de animal selvagem dentro da barraca Mentira! Olha lá, olha lá, é o palhaço, é o palhaço mano Aquele palhaço que tava na pracinha aquela vez Ele não pode me ver não, mano O que ele tá fazendo dentro da minha casa? O palhaço tá invadindo a minha casa Será que eu vou lá tentar expulsar ele? Não, não, eu vou ficar de olho mano, eu vou ficar de olho, eu quero ver o que ele veio fazer aqui em casa Depois se ele tiver indo embora, aí sim eu vou descobrir quem que ele é Mas até então eu quero ficar espionando ele Ué, cadê ele? Ele sumiu, ele desapareceu, ele tava ali dentro daquela barraca Ai mano, cadê ele? Ali, 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 ali Ele tá ali, ele tá ali Tá, calma Vou tentar chegar mais perto pra ver detalhes Tá, olha lá, ele foi pra lá Ele foi pra lá, beleza O que que ele foi fazer lá mano? Não tem nada pra lá, é só mato, é só mato e árvore Eu acho que ele tá vindo pra cá Olha lá, olha lá Mano, que estranho Eita, olhou pra cá Não, olhou não Mano, que estranho Eita, eita Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, tem que sair daqui Eu tenho que esconder em algum lugar pra ficar vigiando ele Deixa eu ver Eu vou entrar aqui, eu vou entrar embaixo da mesa Eu consigo ver Se ele quiser entrar aqui em casa Eu vou ver ele na hora Olha lá, olha lá gente Olha lá É o palhaço Ele vai entrar aqui em casa mano Ele vai entrar Se ele abrir a porta já era Abre, abre Amorinha, vem Amora Vem filha, vem Ela tá assustada também Eita Eita Mano, o que que ele tá fazendo aqui? Mano, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo na minha casa? Olha Parece que ele tá mexendo em tudo Tá mexendo nos armários Mano, ele tá mexendo em tudo que é meu Olha, abriu cada armário Eita Vai pra cozinha Vai pra cozinha Vou tentar ver o que ele vai fazer na cozinha Mano, o que que esse palhaço tá fazendo aqui? Olha isso Tá mexendo em tudo Mano Ahahahahahah Ihuhuhuhuhu Mano Mano Che mano, tá destruindo tudo Senhora, o palha tá destruindo tudo aqui em casa Tá voltando, tá voltando Mano Sentitei Eita Eita, vai me ver Não me viu Não me viu Boa Boa Pra onde que tá querendo? Foi pra lá Foi pra lá Foi pra direção dos quartos O que ele tá fazendo no quarto? Mano Vai entrar no quarto Entrou no quarto Entrou Pera Tá jogando tudo no chão, mano Olha Caramba Por que que ele tá fazendo isso? Destruindo o quarto todo Mano, que que é isso? Tá bagunçando tudo Tch 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 Quase que me viu Vai lá pro estúdio O que que ela tá indo fazer no estúdio? Não tem nada lá Mano, não faz sentido isso Tch Tch Fechou Fechou a porta Fechou a porta Por que que ele entrou no meu estúdio e fechou a porta? Pera Já que fechou a porta Eu acho que essa é a chance De eu ir lá agora E desvendar de uma vez por todas Quem que é esse palhaço bizarro, tá? Primeira vez que eu vi ele foi pelo drone E ele tinha me visto Às vezes ele reconheceu o drone Sabe que o drone era meu E agora tá querendo invadir minha casa Pra, sei lá Pegar esse drone e apagar os arquivos Eu vou lá Eu vou nesse estúdio Eu vou descobrir quem que é esse palhaço agora Vamos lá, vamos abrir Três Dois Um Cadê? Cadê você? Cadê você, palhaço? Pode aparecer Eu cheguei Palhaço, cadê você? Eu vi você entrando aqui Eu não sou bobo não O que que você tá fazendo aqui dentro da minha casa? Tá aqui? No escritório? Palhaço? Ué, a janela tá fechada e trancada também Mano Cadê o palhaço, véi? Ele tava aqui agora Ah, já sei Já sei onde você tá Tá dentro desse banheiro abandonado É Pra quem não sabe Esse banheirinho que tem aqui dentro do estúdio Ele não tem utilidade, tá ligado? Não tem nem luz lá dentro dele Então a gente acaba não usando Pelo visto você se trancou aí dentro, né? Só que você só se esqueceu de uma coisa, palhaço Esse banheirinho não tem chave Que isso? Mano Que palhaçada que é essa? Literalmente Olha isso Por que que tem um monte de guloseimas aqui? Um monte de brinquedo meu que tinha desaparecido também Olha isso Tem um sofazinho Uns balões jogados no chão Outro sofazinho Mano E esse sofazinho ainda tem Um computador completo aqui pra jogar Mano, eu não tô acreditando Ai Olha isso Máscaras De De palhaço E pior Olha aqui Olha aqui A máscara do palhaço Que tava aqui agora Opa Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Vocês escutaram? Como se fosse Barulho de celular Aonde que tem um celular aqui dentro? Tá Tem esse ventilador aqui É Ô celular Tem aqui algum celular? Não tem celular aqui Encontrei Encontrei Olha isso mano De quem será que é esse celular? Caramba Esse é o celular do palhaço Mano, peraí Agora tudo tá fazendo sentido Esse aqui É o quarto secreto do palhaço Por que que eu não pensei nisso antes? Olha Tem computador, tem televisão Jogos, guloseimas Outras máscaras ali também Agora tudo faz sentido Isso aqui é o quarto secreto que ele usa Ou pelo menos ele Ele tá fazendo esse quarto secreto nos últimos dias Mas pra onde ele foi? Se ele acabou de entrar aqui Como que ele saiu? Não faz sentido isso Eu acho que ele não sabe Que eu descobri o que é o quarto secreto do Então eu tô um passo a frente Eu vou ficar com esse celular Porque eu vou dar um jeito de desbloquear E descobrir o que que tem dentro do celular Do palhaço bizarro Sério E eu tenho quase certeza Que esse é o mesmo palhaço Que a gente viu lá na praça Quando a gente tava sobrevoando com o trono E aí 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 E aí